Vá gravar. Vá dizer não ficar. Mais devagar, homem. Já vai, mais louco. Está sem sombato. Pronto. Parabéns. O meu nome é Hugo Pereira, 23 anos. Estudo Engenharia Eletrotécnica no IPL. E acho que mereço ir a Ibiza. Porque nem que seja pelo simples fato do meu curso ser o melhor daqui. É para aqui, Ibiza? Quais lá. Qual é que é a velocidade máxima disto? Está a 80 km por hora. E aguenta quanto tempo é essa velocidade? É sim, tem uma autonomia de mais ou menos 100 km. Depois depende como das uso. Se for aqui para a ranking, tu consegues chegar aos 5 km em total. Se estiveres constantemente a andares, vai mais rapidamente embora.